Esse vídeo chegou até você? Parabéns, Deus quer te abençoar. Olha o que o salmista Davi está dizendo no salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Observe bem, quando ele entende que ele pode todas as coisas na vida dele, é porque antes ele aceitou algo que muitas das vezes eu e você não queremos aceitar. O que? O Senhorio de Deus em nossas vidas. Quando nós aceitamos o Senhorio de Deus na minha e na sua vida, quando nós nos posicionamos e dizemos, não, a partir de hoje a minha vida pertence a Deus, todas as coisas mudam para nós. Tudo muda, mas temos que aceitar de verdade. Por que eu falo para vocês? Porque às vezes você deseja tanto, você tem sonhado tanto com coisas que não são da vontade de Deus para a tua vida. E quando nós aceitamos o Senhorio de Deus em nossas vidas, nós passamos agora a entender a vontade de Deus. E quando nós passamos a colocar a vontade de Deus em primeiro lugar em nossas vidas, o que passa a acontecer? Passa a acontecer o seguinte, o melhor de Deus passa a acontecer. Os sonhos de Deus passam a nos realizar e nada nos falta. Então você pode todas as coisas no Deus que fez os céus e a terra. Ouça a sua voz, observe os teus mandamentos, confia nele e ele tudo fará. Amém? Um abraço. Deus guarde essa palavra no teu coração. Amém? Você que até então não tem tido o costume de ler a Bíblia Sagrada, leia a Bíblia Sagrada, busque conhecimento de Deus por meio da palavra de Deus, porque Deus tem uma obra especial. Deus te abençoe. Um abraço. Fique com Deus e até a próxima. Amém?